Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Oi pessoas, eu estou aqui hoje para trazer um negócio. Como eu posso dizer? Uma parada é assim. A galera está falando que tem coisa do capítulo 3 já. Muita gente está empolgada. Meu Deus, cadê popinha? Core, já estamos em agosto. Cadê a pop? Cadê as coisas? Olha, eu achei que ia ter coisa em julho e na verdade teve, mas não foi tanta coisa assim. E aí muita gente está me mandando, olha essa gameplay, olha isso aqui, isso aqui, não sei o que. E eu falei assim, cara, eu vou dar uma olhada nisso aqui. E vamos dar uma olhada nessas gameplays, principalmente porque, eu sei, não saiu ainda. Se tivesse saído, molecada, eu já tinha feito live, já tinha metido doido, já estava metendo as coisas aqui. O bagulho não ia parar, o bagulho ia ser louco simplesmente. Então, é aqui do canal Lazy Playtime e ele fez algumas, vamos por assim, vídeos de trailers, de teasers do capítulo 3 de Pop Playtime que ele está criando na cabeça dele. Eu acho legal ver essas coisas para ver como que a comunidade, né, está reagindo nessas paradas e tal. Antes que vocês perguntem, Core, o que lançou de novo então de referência ao capítulo 3? Infelizmente, não muita coisa, mas algumas coisas de produto na loja e que eles estão trabalhando arduamente nisso. Então, não tem muito o que fazer, a não ser a gente dar uma olhada nessas paradas aqui e ver qual que é do negócio. Antes de nós irmos, deixa o gostei, escreva o canal, ativa o sino, pra vocês não perder mais nada acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Vamos lá, povo, o canal Lazy Playtime mandando as coisas aqui de Pop Play Tênis. 3, 2, 1, foi. Ah lá, muito louco o cara fazendo com a mãozinha tudo. Olha lá, caiu do trem. E aí, mano? Todo bagaçado. Caramba, olha aí! Ah, realmente dá pra enganar a galera. Pô, caiu o trem. Olha aí, ó, o trenzão brabo. Pô, não tem como não falar que não é real, cara. Jesus misericordioso. Olha aí, ó, o trem todo bagaçado. Ah, Kissy Missy! Tá, tá certo que foi o mesmo barulho da Pop, mas olha só! Pô, dá hora, hein? Gostei! Tá, Kissy Missy do nada sendo sequestrada? Que doido! Tá aí, minigame da Cat B. Esse eu não conheço, do capítulo 1. Ah, o que você vai fazer? Hum, e agora? Tá, até aí, tá dando algo que nós já conhecemos, já. O que tem de capítulo 3 isso aí? Não sei. Ah! A coletânea de minigames. Hum, interessante. Até aí, a gente já sabe, né? Aí vem o Buzo Bunny. Bonitinho, coisa toda, assim, sempre, tipo, sino. Hum... É, aí lascou totalmente. Aí vai mostrar o copilado do Eka Wug. E aí tem o PJ Pug Appillers ainda. E aí tem do capítulo 3! Tem do capítulo 3. Só pra gente relembrar as coisas, como foram, como são, né? Ae, passou. Agora é o Statues. E lá vamos nós! É tipo compilado de minigames, mas tem do capítulo 3 perdido! O Amazonas, como é, ouve e... Dezze... Simplesmente já tá aí. Ih, cara. Ai, meu Deus do céu, que agoniante. Uh, socorro aí. Foi, passou. Olha lá! Minigame Dezze! Ué! Caramba, o pessoal pirou nessa florzinha mesmo, né? O pessoal pirou nessa florzinha aí do caramba, né? Eu acho que agora oficialmente vai ter coisa dessa flor no capítulo 3 mesmo, nem que for qualquer referência, nem que for qualquer coisinha assim braba vai ter. Vai ter que ter, não vai ter jeito. Caramba, o cara inventou o minigame simplesmente aí. Olha só, véi, como o pessoal é. Olha só! E aí, mamou, porque errou o negócio. E olha lá! Mais coisa agora que é o Candy Cat. Ai, caramba. Caramba, véio! O pessoal consegue fazer estética mesmo. Olha ele aí! Lazy Playtime! Olha o gato louco aí! E vai vindo dar uma linguada no C aí, ó. Vindo para dar uma linguadona aí, braba no C. O que é isso? O minigame? Tem que dar dez linguadas? O que é isso? Eu não estou entendendo. O que tem que fazer esse bagulho aí? Ele está escondido, ele está dando uma linguada nas coisas. Ih, rapaz. Ah, tem uns docinhos em cima. Caramba, o cara fez uns bagulho de propósito só para tipo assim. Olha só! Olha aqui! Meu Deus, o gato quase... O gato está pegando as coisas. Au! Ele vai comendo e vai crescendo! Ai, que... Ai, que medo. Tá, e aí? O que é isso aí? Au! Hugo Hugo! Caramba, veio! Os caras estão fazendo os bagulhos! Nossa, eu fico impressionado. Ó, câmeras, estilão Five Nights at Freddy's. Interessante, interessante, interessante demais. Elas mudando de lugar, tudo. Pah, que da hora! Meu Deus, gente, que bom! Que muito bom! Que muito louco! Nossa, eu não sabia... Eu não sabia que o negócio estava tão assim, a galera fazendo umas coisas assim, cara. Tipo, tá... Tá incrivelmente bem feito! Tá incrivelmente bem feito! Impressionantemente bem feito! É bizarro! É bizarro! É bizarro! A galera... A galera chegou num nível que tá... É que o Pop Playtime é meio simples também, mas... Nossa, velho! Que... Que loucura! Olha lá! De novo o minigame! Agora estamos... 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 Estamos na parte aí... Nossa, tudo ficou escuro... Ah, achou a... A Daisy de verdade, né? Ah, é depois do minigame! O que acontece? E aí? Caramba, velho! O cara fez a chave do negócio e tal, isso aqui! Tá, não é possível que um já é o outro, pô! Calma lá, né? Tem que ter coisinhas aí nessa fábrica muito louca! Mano! Aí você fala... Corey, olha aí, ó! Saiu! Aí dá pra acreditar que saiu mesmo! Eu... Eu consigo entender perfeitamente! A galera tá fazendo a mesma estética! E é gameplay, assim, tipo... A gente chegou num ponto... Que eu não esperava, assim, a galera fazendo uns fake bem feito até! Então... É tipo assim... Eu sei que é fake porque não saiu, porque a gente tem contato com os criadores e tudo, mas... Realmente é... É... É compreensível! A galera... Tá fazendo um bagulho bem feito mesmo! Caramba, velho! Aí a continuação do negócio do gato a gente viu lá, né? A gente viu agora há pouco! Tá, e agora? O que que vai acontecer? Ah! É antes de entrar no minigame da Daisy! Caramba! Cara, esse ponto, esse maluco tá fazendo a fangame muito da braba, velho! Ia ser bem da hora se vocês lançassem! Nossa! Ia ser louco! Ia ser muito louco! Mas é claro, né? O cara faz, cria e põe no canal dele! Tá certo ele! Tá certo ele! Nós estamos aqui só reagindo de doido, né? Ih, mamou! Ficou tudo escuro! Hummm... E agora, fi? E agora é muita luta por ser, né? Hummm... Qual que é a falsa? Ah! Eu acho que ela tem as palhetas de cor diferente, né? Ou o jeito da florzinha é diferente. Caramba, é brincadeira de sete erro com os bichos, né? Pode ser realmente um negócio assim, eu não duvido, não duvido mesmo. Mas a diferença tem que ser um pouco mais nítida, né? Pô, tô vendo que estão todas iguais. Eu não percebi a diferença até agora. Nossa, elas teleportam ainda? Pelo amor de Deus! O maluco que botou e inventou isso na cabeça, pelo amor de Deus! Pode parar! Você tá simplesmente louco na droga. Tá, e agora? Tá, é mais outra tentativa do negócio da Daisy. Sabe o que é pior? É que cada gameplay é diferente! Assim, é o mesmo cenário, mesma coisa, mas o cara gravou... De várias formas. Olha lá, ó... Um chega perto do número, outro não. Os bichos mudam totalmente de lugar. Caraca, velho! Achou, velho! Ah, ele ganhou o bagulho! Pô, caraca! Eu tô impressionado! Como pode? A galera realmente tá indo longe demais isso aqui, viu? É, ó... Eu acho que aí não tá funcionando direito ainda. Ô, misericórdia! Eu tô realmente impressionado. Eu tô realmente impressionado. Tá! O encontro com o rubu-rugo. Olha ele aí! Rubu-rugo, hein? Deu ruim! O bicho tá vindo! O bicho tá solto! O bicho tá solto do mundo! Abro, abro, abro! Tá, e aí? Aí vai ter encontro com a mão em long legs, aí vai ter encontro com outros bichos também, pô! Olha só! Que pessoal mais sacaninha, não é mesmo? Ah, encontrando com a mão em pernas longas. Um novo planeta! Nossa, isso foi doido! Como é que os cabestões... Então... Não! Não é isso emocionante, Poppy? Hum... Muito emocionante, mamãe! A mamãe ouviu que a Miss Poppy ia te dar um pouco... Ah, tá até aqui no cenário, né? Agora... A mamãe ouviu que a Miss Poppy ia te dar um pouco... É aqui, ó! Ela tá aqui, ó! Eternizada! Nosso melhor thumb do canal! A equipe muito boa que nós temos aí! A galera é muito massa mesmo! Caramba, véi! Ai, encontro com a Daisy! Caracoles! É muito bem feito, gente! Tá, vai entrar na Play Care. E aí? Sabe qual o problema? É porque os caras atualizaram com a Daisy depois, então não foi muita gente que viu essa droga dessa flor aí. O cara inventou a flor do diabo e é isso! Não inventou, né? Tá usando o que... Já tinha, né? Já ia aparecer no capítulo 2... Os caras... Ah, é! Tem a mão amarela agora! Tá todo mundo fazendo essa mão louca aí... Mano... Caramba, véi! É que assim, na época, quando rolou, por exemplo, os fakes de FNAF... Dava pra ver que era fake! Isso aí dá pra realmente acreditar! Dá pra realmente acreditar hoje! Falar, pô, realmente! Parece que é de verdade o negócio! Caramba, o bagulho vai... Nossa, velho! Olha lá, ó! Ih, braço de rugo Hugo! Jesus! Jesus! Simplesmente Jesus! Jesus acende a luz! Tá, e aí, meu point? Limp! E aí, pra onde você vai? Ai, véio! Ai, meu Deus do céu! Que doido! Tá, o que que tem agora? Ah, do trem de novo, né? Tá, bacana! Tá... Olha aí! Olha lá! Olha lá! A mãozona roubou ela! Tá, e daí vai da onde? Olha lá! Eu não acho que vai ser assim, né? Eu acho que você vai... Não faz tanto sentido, né? O trem... Já parar e já tá um negócio reto, assim. Eu acho que vai andar mais um pouco nos trilhos, aí você vai pra um outro lugar aí e você cai na Play Care. Ah, mano! Tanta coisa! Pô, que da hora, véio! O cara tá organizando as coisas pra virar gameplay, né? Um pedaço no outro. Caraca, véio! Olha, molecada! Realmente dá... Quando a galera vem me falar... Olha isso aqui! Aí eu falo... Realmente é... Não, é fake, né? Não é... Assim, não. É fake. Mas é muito bem feito. É muito bem feito mesmo. Esses canais, eles estão incríveis, velho! De novo, canal Lazy Playtime. Tem muita coisa legal. E tem vários canais. Eu vi que virou uma quermesse esse negócio no YouTube. Se vocês quiserem, eu dou uma olhada. Vejo os outros. Tem uns bons e tem uns ruins, né? Pode trazer os dois, se vocês quiserem. Obrigado, pessoas, por terem assistido. Deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino. Pra vocês não perder mais nada acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, tudo sempre. Me despeço de vocês e até a próxima.